Rafa tá ligando o meu computador, Rafa. Meu Deus! Meu computador! Ai, Rafa! Meu Deus, Niro! O que que vocês aguentam não? Que que houve aqui, meu? Rafa, olha pra mim! O que que tá acontecendo? Rafa, torra! Meu Deus! Ai, que desculpa, que desculpa, que desculpa, que desculpa! Ai, ele vai pra cá, que desculpa, que desculpa! Ai, ele vai pra cá, que desculpa!